Me Olho O Frio, a solidão da alma Por um fio, o arrepio E nada me acalma Falta um grande amor Me Fecho Nesse Escuro E Ainda Sei Sonhar Vivendo No Meu Mundo Chego a Imaginar A Sensação Sem Chão Sorrir De Tudo Ir Pro Mundo De Emoção Paixão Desejo Fundo Desejo Fruto De Um Grande Amor E Vou Vivendo Assim Vivendo Só Pra Mim Vivendo Solidão Abrindo O Coração O Silêncio Me Arrasa O Escuro Dessa Casa A Vontade Não Passa E Esse Vazio Me Abraça Me Fecho Nesse Escuro E Ainda Sei Sonhar Vivendo No Meu Mundo Vivendo No Meu Mundo Chego A Imaginar A Sensação Sem Chão Sorrir De Tudo Ir Pro Mundo De Emoção Paixão Desejo Desejo Fundo Desejo Desejo Fruto De Um Grande Amor E Vou Vivendo Assim Vivendo Só Pra Mim Vivendo Solidão Abrindo O Coração A Vontade Não Passa E Esse Vazio Me Abraça E Vou Vivendo Assim Vivendo Só Pra Mim Vivendo Solidão Abrindo O Coração O Silêncio Me Arrasa O Coração A Vontade Não Passa E Esse Vazio Me Abraça E Esse Vazio Me Abraça